Olá meus queridos amigos, eu sou o Thiago Moraes, tudo bem com você? Eu estou aqui pra te convidar pra aprender modão de sanfona, telefone mudo, saudade da minha terra, passa lá, várias músicas pra você aprender na sanfona em meu novo curso, no site auladesanfona.com.br. Ah Thiago, como que funciona? O curso tem uma hora e meia de duração e eu não vou ensinar só as músicas, só a introdução. Não, eu te ensino a tocar a música desde o início até o final, a parte cantada, como fazer o floreio. Eu também te ensino neste curso a escala duetada que você vai usar em todas as músicas que você tocar, você vai usar essa escala. Eu ensino de uma forma prática e didática. Olha aí as músicas que eu ensino. Fizemos a última viagem. Fizemos a última viagem. Olha só, então tá, então é facinho, é só você entrar em auladesanfona.com.br e adquirir seu curso, tá bom? O curso custa R$69,90 pra quem comprar no PagSeguro e quem quiser comprar à vista vai sair no depósito bancário somente a R$50,00, R$50,00 pra você, hein? Não deixe de adquirir. Aquele abraço.